Primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. A torcida. 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 Decidiu jogar pela ponta. A torcida. Olha o drible. A torcida. Final do primeiro tempo, o time também está merecendo a vitória, a questão é saber se volta do mesmo jeito pelo segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido, vamos ver na segunda fase o que acontece. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0, tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Fez o lançamento para frente. Mandou por cima, e ele recebe em boa posição na ponta. Apareceu bem na hora. Chutou para longe para arrumar a casa. Bola enfiada entre a marcação. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Futebol é coletivo, não dá para fazer tudo sozinho, aí perdeu a bola. Partiu para frente, pela ponta direita. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Agora, ele procura o espaço, depois cruza. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Bom, Paulo Conti. Abriu o jogo pela ponta. O time conseguiu o contra-ataque. É falta nele. Chegou bem, recuperou a bola. Rabon. E a defesa afasta a bola. Mayper, gente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. Tirou dali e acabou com a pressão. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Jogou a bola lá para frente. O jogo acabou. Foi só de 1 a 0. Mas 1 a 0, só 3 pontos. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas mesmo assim foi duro. Fez 1 a 0, ficou lá atrás e o jogo foi um saco. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado.